Fala, Big Player! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. Olá, pessoal! Sem dúvida nenhuma, o que eu tenho para entregar para vocês hoje, na minha opinião, é, se não for o melhor, um dos melhores indicadores gratuitos que eu já ofereci aqui para vocês. É um indicador com uma regra de coloração, com o fractal de compra e venda, e vocês vão ficar impressionados com o que ele faz, né? Então, aquele dedinho nervoso aí, fica preparado e já sapeca o dedo no like aí, galera, porque, olha, hoje eu estou feliz, isso aqui é um presentaço, tá? Vocês vão ver aqui na tela. Infelizmente, eu não vou poder abrir o código desse indicador para vocês, ele faz parte de um projeto meu maior, então eu dei uma filtrada lá, né? Para não ser entregar tanto ouro assim de graça também, é até cobardia comigo, né, galera? Então, é o seguinte, mas ele, só do que eu liberei, está muito, muito, muito bom, beleza? Então, sem delongas, sapeca o dedo no like e vamos para a tela. Bom, estou aqui, eu peguei aqui um replay, eu quero até colocar aqui um pouquinho ele andando, para vocês terem mais ou menos uma noção do funcionamento dele, tá? E esse indicador, ele se chama 3EGT3MV, porque ele é baseado em três médias móveis, três médias móveis que são rápidas, né? Médias móveis de 6, 14 e 21, beleza? Então, ele faz essa junção para criar aí essa nossa coloração e tem também o desenvolvimento desse fractal, que ajuda aí na tomada de decisão e também ele consegue achar as exaustões de movimento e você consegue ter ali também uma segurança maior. Ele faz muito bem para a mão de alface e vocês vão ver aqui por quê. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós vamos colocar aqui a coloração. Então, clicamos com o botão direito, inserir a coloração, mais, e vamos lá no GT3MV, está ele aqui, ó. Só ir lá no nosso site, estrategias.gurgeltrader.com.br, que ele vai estar lá, é o último, para vocês irem lá e baixarem, tá? Esse indicador, né? O último, dependendo do dia que vocês estão vendo. O último hoje, tá bom? Então, vamos lá. Adicionar, a coloração já está aqui e vamos dar OK. Na coloração, nada de búmito estrondoso, óbvio. Aqui é uma coloração baseada, né, no cruzamento dessas três médias que eu acabei de citar. 6, 9, opa, 6, 14 e 21, beleza? A gente vai ver aqui agora se é isso mesmo. Cliquei com o botão direito, nela, né, e eu posso vir na propriedade aqui da coloração, ó, propriedades da GT3MV, e vocês vão ver que tem lá, ó, tem um negócio de indicador, vou explicar daqui a pouco, e tá lá, ó, média rápida, 6, média, eu coloquei média M, média média, né, entre as três, a de 14 e a média lenta de 21, que nem é tão lenta assim, mas é lenta, beleza? Então, vamos lá. Com essas três médias, você vai ter essa coloração aqui bem, bem legal, bem assertiva, muita gente já utiliza e tal, esse cruzamento dessas três médias, beleza? Então, tirando isso aqui, o que é o nosso indicador? Vamos agora colocar um indicador que vai auxiliar nessa estratégia que eu já passei em aulas para trás, para ficar ainda melhor, que é o nosso GT, GT, fundo topo ATR, stop ATR, tá? Vamos colocar um fundos e topos aqui para dar uma melhorada na situação. Você se repara que ele vem bagunçado com as cores aqui, você clica com o botão direito em cima dele, ou então aqui, ó, e você exclui a regra de coloração dele para ele ficar, né, vermelhinho no topo e o fundo verde, isso significa que chegou ali no fundo, tem propensões de compra, chegou ali no topo, tem propensões de venda, beleza? Então, bacana, já estamos com fundos e topos e essa coloração, só aqui você já consegue ver que é algo bem, bem legal, tá? Só essa coloração com o nosso fundos e topos aqui baseado no stop ATR, beleza? Agora vem a cereja do bolo, tá? E a cereja do bolo é, inserir indicador, o GT3MV como indicador. Você insere ele aqui na tela, tá? E dá OK. Aqui você já tem algo que já começa a ajudar demais, que são esses fractais. Com esses fractais aqui, você vai ter algumas interpretações com ele, tá? Você vai ter o sinal, né, propriamente dito, sinal de compra e o sinal de venda, né? Repare aqui, ó, fractalzinho vermelho e tal, abaixo. E você vai ter também aquela exaustão do movimento. Igual, por exemplo, se você está em tendência e me aparece um fractal verde aqui, ele está me sinalizando uma possível exaustão. Então, o que acontece daqui para baixo já é ali uma sobrevenda e tal, então você já pode, consegue fazer ainda a operação, ou você já pode ficar um pouco mais esperto nessa situação. Acontece também, quando o mercado está lateral, ele acaba colocando mais fractais. Mas é para isso que, se você clicar com o botão direito em cima dele aqui, ó, do GT3MV, você vem na propriedade dele, você vai ter uma função no parâmetro aqui, que é se você quer ou não quer mostrar também o indicador das médias. Aí você coloca sim e você dá aplicar. E aí aparece também o indicador que vai auxiliar você a ter noção se você está em tendência, se você está abaixo de todas as médias, se você está acima de todas as médias, que vai auxiliar você para comprar e para vender. Uma mão com açúcar, né, galera? Putz grila, né, tem que falar até um palavrão aqui. Putz grila nesse nosso indicador, né? Ah, o Beto Mugel está presente demais aqui, né? Beleza, galera, vamos que vamos. Então vamos lá, ó, bonitinho, bonitinho. Vou deixar ele rodando aqui para vocês verem. Uma coisa que é bem bacana nesse indicador é que como ele vai mostrando ali esses fractais, né, se você está comprado, se você está vendido e tal, você tem uma noção, porque enquanto eles não aparecem, né, por mais que há um retorno, né, você vai perceber que se acontecer algum retorno e eles não aparecerem, você pode ficar mais tranquilo e deixar o movimento ir um pouco mais. Então, isso aí é um negócio que eu venho trabalhando muito, muito, muito para desenvolver indicadores nesse sentido, né, porque eu percebo que muitas vezes, né, as pessoas perdem movimento por às vezes não saber traçar uma fibo, né, que é muito importante, que te dá uma segurança. Às vezes você fazer uma projeção de fibonate é uma coisa interessante. Isso vai estar lá no nosso curso que eu estou começando a preparar para vocês, que é o método Megapontos, tá? Então, a gente vai abordar muito esses temas. De usar os indicadores, sim, funciona muito bem, mas você usar com outras análises técnicas, aí você quadruplica as suas chances, beleza? Então, vou deixar rodar aqui um pouquinho, estou na velocidade máxima do CREO aqui, vamos deixar esse dia rodando aqui, para vocês verem alguns desses sinais, tá? Então, olha lá, por exemplo, aqui já pintou um fractal, tá? Não é assim, não é pintou o fractal, eu posso vender, pintou o fractal, eu posso comprar. Não é desse jeito. Você tem que fazer esse acompanhamento aqui das médias. Agora, nós temos uma propensão de compra. Apareceu um fundo, né? Apareceu um fractal junto ao fundo, isso é muito importante, quando o fractal aparece junto ao fundo ou junto ao topo, e aí você tem o movimento. E o ponto de saída vai ser no aparecimento do próximo fractal, ou então no desenvolvimento de um novo... Olha, ele formou esse topinho aqui de... Esse topo que ele formou aqui, ele já te dá um sinal que ali pode voltar. Aqui você já... Sapeca e pode sair, né? É lógico. E aqui, são para você fazer operações curtas. Como o fractal não apareceu, olha como é que ele te dá essa tranquilidade para você permanecer mais tempo nessa operação. Olha lá que beleza, né? Então, olha, ele continuou subindo, mesmo terem feito um movimentinho contrário aqui, não houve um fractal mandando você sair. É lógico, eu estou aqui em uma velocidade muito, muito, muito rápida, né? Isso no mercado, rodando normalmente, fica ainda mais fácil de vocês perceberem isso. Então, olha lá, deu sinal, continua, médias ascendentes, né? Não tem nada rodando por dentro da média. Olha, a partir daqui, olha, criou um topozinho aqui. Provavelmente vai surgir um fractal, né? Então, olha, surgiu o fractal, você pode sair dessa operação. Beleza, galera? É assim que a banda toca aqui. É muito, muito legal esse indicador, tá? Vocês vão me agradecer demais. Coloca na tela, testa bastante, aprende a ver os movimentos que o indicador vai dar e depois volta aqui nos comentários e fala, fiz tantos reais, fiz isso, fiz aquilo, pará, pará. É muito legal. E, às vezes, vocês podem usar com outras coisas que vocês têm aí também e divulgar aí pra galera, né? Todo mundo ali deve ler comentários dos outros. Eu gosto muito de entrar em vídeos e ler outros comentários. Por isso que a sua participação é mega, ultra, super importante. Valeu? Deixa pelo menos uma vírgula lá que eu vou responder. Um grande abraço, um ótimo final de semana. Até semana que vem. Um beijo no coração de cada um. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.